Olá, como você está? Tudo bem? Espero que sim! Meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo, folclorista e um apaixonado em trabalhar pessoas tanto na área da educação quanto na área da saúde. Atuo como professor, servidor municipal e sou educador há 15 anos, um grande amante do conhecimento dos povos originários e um defensor do folclore e cultura nacional. Então já sabe, se você curtiu o conteúdo que esse educador traz aqui, já convido a ir se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo de novo que aparece por aqui. E também já convido a ir deixando o seu joinha, o seu gostei. Ajuda muito! Se você chegou nesse vídeo buscando conteúdo de folclore, lendas e mitos nacionais, não pode deixar de clicar aí embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a todos os links de todas as lendas com essa temática que eu já trouxe aqui no meu canal. Vale muito conferir! Os povos indígenas, bem como outras sociedades, transmitem seus conhecimentos através das contações de mitos. Por serem populações que até bem pouco tempo não registravam seus saberes na forma de textos escritos, o principal jeito de transmitir conhecimento era, e ainda é, por meio da fala. E você já se perguntou qual a importância de conhecer lendas e contos indígenas brasileiros? Quando aprendemos sobre essas contações, descobrimos sobre explicações das suas origens, crenças, tradições e saberes. Ou seja, são muito importantes para a preservação e manutenção da cultura dos povos originários. Assim, é com muito respeito que eu vou contar nesse vídeo 14 lendas e contos indígenas brasileiros. Os seis primeiros tiveram como fonte o livro As 100 Melhores Lendas do Folclore Brasileiro de Frantini. São eles a saga dos Taliana, Os Filhos do Trovão, povo indígena do rio Uapés, no Amazonas. A onça e o raio, povo indígena taurepangues, subgrupo dos pemões de Roraima. O surgimento da noite, povo indígena Carajá, situado no Pará. A cabeça que virou lua, povo indígena Caxinauas, Acre e Sul do Amazonas. O furto do fogo, povo indígena Tembés, situados no Pará. O surgimento do rio Uiapoque, povo indígena Uiampis, situados no Amapá. Se liga em todas essas contações, que foram ilustradas pelo incrível ilustrador Yuri, que desenha. Já aproveita e segue ele nas redes sociais, que estão aparecendo aí ao lado. Combinado? Contação, a saga dos Tarianas, Os Filhos do Trovão, povo indígena do rio Uapés, situado no Amazonas. Em um tempo muito antigo, o trovão deu um estrondo tão forte, que o céu rachou e começou a gotejar sangue. Esse sangue caiu em cima do trovão e virou carne. Com o novo trovejar, a carne se desprendeu da luz e caiu sobre a terra. E ao tocar no solo, despedaçou-se em mil pedaços, virando homens e mulheres. Assustadiços, os filhos do trovão meteram-se no interior de uma gruta, saindo apenas para se alimentar, durante o dia, em uma frondosa árvore frutífera. Em uma dessas saídas, os Tarianas, por assim dizer, viram dois cervos, macho e uma fêmea, acasalando, o que os intrigou. Durante a noite, a entidade Mãe do Sono, uma das tantas cis, as Mães Divinas Indígenas, visitou-os na gruta para dizer quem eles eram, transformando-os, posteriormente, em cervos, os quais, transmutados, acasalaram durante a noite, voltando à forma humana pela manhã, dando assim início à sua gloriosa descendência. E quais foram as inspirações do ilustrador para fazer essas artes? O desafio era criar uma atmosfera mística, mágica, em cima daqueles elementos. Então, trabalhar o raio foi, sem dúvida, a parte mais complicada. E aí, depois que a gente entendeu como funcionaria essa atmosfera mágica e toda essa simbologia, aí foi tranquilo. Contação A onça e o raio Povo indígena taurepangues Subgrupo dos Pemons de Roraima Conta-se entre esses indígenas A história do raio que desceu à terra para fabricar um porrete E a onça, que nunca tinha visto o raio, achou que se tratava de um animal desconhecido Sorrateira, deu a volta e tentou atacá-lo, pulando sobre ele. Contudo, o raio se esquivou com enorme velocidade. A onça se gabou de ser o animal mais forte das matas, dizendo que ao ficar furiosa, nada sobrava inteiro. Para demonstrar sua força, trepou em uma árvore enorme, quebrando todos os galhos. Depois, escavou o chão ferozmente. Sorrindo ao final esbaforida, mas satisfeita com sua superioridade. Então, um raio, com seu porrete em mãos, bateu no solo e tudo começou a vibrar, fazendo a onça quicar e desequilibrar. O céu rebombou E uma tempestade de ventania se formou, arrancando árvores inteiras. A onça ficou aterrorizada e completamente vencida. Segundo os taurepangues, é por esse motivo que as onças temem tantos temporais. E quais foram as inspirações do ilustrador para fazer essas artes? A história da onça e do raio foi a mais engraçada de fazer e a minha inspiração foram aqueles desenhos que aparecem no filme Moana. Nada a ver, né? Moana, quando o Maui começa a cantar e tudo fica colorido. Eu queria dar essa mesma ideia de mágica, de lúdico, de criativo. Acho que ficou legal, hein? O que você acha? Contação, o surgimento da noite. Povo indígena Carajá, situado no Pará. Alguns povos indígenas amazônicos creem que no começo dos tempos só havia dia. Com sol o dia inteiro, só quando as nuvens apareciam havia um descanso para tanta luz e calor, pois a noite estava adormecida, no fundo do rio Amazonas, aos cuidados da entidade conhecida como Cobra Grande. Cobra Grande, personagem famoso do folclore amazônico, tinha uma filha, a qual jamais se deitava com seu esposo, argumentando que só o faria quando anoitecesse. Nesse prisma, o marido mandou três de seus subordinados irem até a mítica serpente, a fim de resolver a demanda. O trio recebeu um Tucumã da Cobra Grande, que os alertou que jamais deveriam abri-lo. Contudo, a tentação da curiosidade falou mais alto. A noite, que lá estava presa, foi liberta e, com sua chegada, mudanças ocorreram. Bichos e aves de toda espécie surgiram. O trio metamorfoseou-se em três macacos de pelo preto e dentes arregalados. E o marido virou um galo preto de penas esverdeadas, com a função de cantar para anunciar o nascer do dia. E quais foram as inspirações do ilustrador para fazer essas artes? Para essas imagens, eu pensei em fazer uma coisa meio história em quadrinho. Então, eu coloquei bastante linha, bastante traço e aqueles pontinhos, a retícula, que dá essa ideia de quadrinho antigo. Eu acho que ficou interessante. Eu gostei. Contação O furto do fogo Povo indígena tembés, situados no Pará. Em tempos míticos antigos, o urubu-rei era o dono do fogo. Ávaro de sua preciosidade, os indígenas não podiam fazer o uso de chama alguma. O que desagradava um dos homens destemidos, que resolveu dar um fim àquilo, planejando atrair a mesquinha ave com a enorme carniça de uma anta. Logo, uma verdadeira nuvem de urubus, liderados pelo rei, caiu sobre o cadáver. O mais curioso é que aquelas aves, naquele tempo, tinham o dom de se despir de suas penas e se transformar em gente. E, ao fazê-lo, nos em pele de homem, raçavam a carne ao invés de comê-la crua, como fazem hoje em dia. O indígena estrategista, que havia cavado um buraco próximo da anta, irrompeu de sua toca e pegou uma intição de dentro da grelha, no mesmo momento em que todos os outros guerreiros avançaram de dentro da mata, gritando gritos de guerra. Assustados, os urubus translutaram-se novamente em pássaros, voando fugidos e ganhando os céus. Como um prometeu ensandecido e um nero desvairado, o indígena tratou de atear fogo em todas as árvores, a fim de preservar a chama, e teria colocado fogo na mata inteira, se os demais não o tivessem contido e corrido para apagar todas aquelas labaredas. E quais foram as inspirações do ilustrador para fazer essas artes? Essa aqui eu fiz seguindo bastante as instruções da lenda, seguindo o que dizia o texto da lenda, e fazendo bastante referência ao fogo. Então, o fogo foi o grande astro aqui dessas ilustrações, porque ele é o elemento mais importante. Então, eu tenho um destaque maior para ele aqui nessa parte. Contação, a cabeça que virou lua. Certa vez, um guerreiro indígena convidou o amigo de caçada para se alimentar em sua casa, dando o melhor que tinha, até o convidado se fartar. Empanturrado, ao voltar para sua residência, foi surpreendido por um golpe de facão certeiro, desferido pelo anfitrião que lhe arrancou a cabeça. O decapitado corpo permaneceu de pé, negando-se a morrer. A cabeça, ainda viva, olhava para o matador incrédulo e aturdida. O algoz, com raiva da audácia do olhar fulminante, prostou o corpo com golpes de seu facão e empalou a cabeça em uma estaca de madeira, onde esta só piscava. Dias depois, indígenas do mesmo povo da cabeça encontraram-na, a levaram para a aldeia, mas essa tentava mordê-los, esbravejava e rogava-lhe pragas. Assustados, diziam ser obra de Ayangá, o espírito maligno, e por isso, deixaram-na fora das ocas, espiando pelas frestas. Foi nesse instante que um gigantesco urubu desceu dos céus, farfalhando com ruidez suas enormes asas, enterrou suas unhas nos cabelos desgrenhados da cabeça e subiu aos céus, com ela berrando maldições que diziam que seu crânio se tornaria a lua e seus olhos as estrelas, e assim sua luz entraria nas moradias. Quando isso ocorresse, mulheres sangrariam durante a sua primeira aparição, além de enlouquecer os cães que uivariam quando a sua forma estivesse completa. E quais foram as inspirações do ilustrador para fazer essas artes? Essa contação é a mais esquisita de todas até o momento, é esse negócio da cabeça que virou a lua. Ela é esquisita, ela é pesada, ela é assustadora, ela tem cenas bem explícitas e assim, a ideia era chocar, vamos chocar. Acho que deu certo. Em um tempo em que a fome e a doença afligiam os Oiyampis, Tarumã, a bela indígena gestante, peregrinava em busca de um lugar livre da moléstia e penúria, quando, passado alguns dias, sentiu que não teria mais forças para ir a lugar nenhum. Faminta e prestes a desistir, clamou ao deus Tupã por misericórdia, que, compadecido, transformou-a em uma enorme serpente. Com as forças renovadas, achou um lugar aprazível, com água e boa terra para plantar. Lá, deu à luz a sua filha, que nasceu humana, e, após, resolveu voltar até a aldeia a fim de dividir com eles esse paraíso. Tarumã refez todo o trajeto com a menina na garupa de sua costa ofídica, e, ao chegar na aldeia, foi recebida com uma saraivada de flechas, pois os indígenas pensaram se tratar da temida cobra grande. Não conseguiram feri-la, graças às suas grossas escamas, mas transpassaram a menininha, ceifando a sua vida. Ao ver a filha morta, a cobra Tarumã lançou um silvo de dor, que fez toda a aldeia fugir em terror, e, a partir daí, um verdadeiro rio de lágrimas brotou de seus olhos, preenchendo todo o sulco na terra que ela abrira com o arrastar do seu corpo, formando um rio imenso, chamado, posteriormente, de Oyapoque, que, em Tupi-Guarani, significa Casa dos Ayampi. E quais foram as inspirações do ilustrador para fazer essas artes? Essa é a história mais triste que a gente contou até aqui, e eu pensei que o contraste talvez pudesse dar um pouquinho mais de alegria para essa história. Então, tudo é muito colorido, eu mantive aquelas ideias de luz, de brilho, para tentar, nem que seja um pouquinho, amenizar a tragédia que é essa história. Bem, vamos chegando, então, ao final do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo que eu trouxe aqui, especialmente para você. E se liga, para encerrar, quero deixar uma frase de uma indígena do povo Guajajara, Sônia Guajajara, atual ministra do Ministério dos Povos Indígenas, que diz, as pessoas precisam entender que apoiar a causa indígena hoje é apoiar a sua própria existência. Que possamos conhecer mais sobre a cultura dos indígenas, para promover o respeito e o apoio na luta que diz respeito à proteção do planeta. E já sabe, né? Vai deixando aí o seu joinha, se inscreve no canal e nas redes sociais e, claro, compartilha esse vídeo com os seus contatos. Gratidão enorme para você que assistiu até aqui. Nos vemos numa próxima contação. Fui!